O Luftman Xtreme FMX vem assistir às manobras mais espetaculares. Especialistas em backflip e pela primeira vez em Portugal. O piloto internacional Checo Franciac Maca irá realizar o frontflip. O multiusos de gondomar recebe os melhores pilotos da Europa. Dia 5 de outubro às 21h30. Garante já o teu lugar. Bilhetes à venda nos locais habituais.